No Switch TV BR de hoje eu falo sobre a troca de Russell Westbrook, falo também sobre Damian Lillard que está afastado por conta de lesão, falo tudo sobre a declaração de Zion Williamson sobre a sua recuperação, falo tudo da rodada de ontem, trago os jogos de hoje, falo ainda sobre Buddy Hilde e muito mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Demora nem um minuto, demora segundos para você se inscrever, rapidão. E antes da gente começar a falar sobre as principais notícias da NBA de hoje, eu tenho um recadinho bem legal para você que não quer perder nenhum jogo dessa temporada, escutei. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. E aí, cara, lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas, ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então, não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a troca de Russell Ashbrook, cara. O jornalista do The Athletic, Sam Amick, soltou uma matéria nesses últimos dias dizendo que a troca de Russell Ashbrook é praticamente improvável, cara. O grande empecilho da negociação, segundo Sam Amick, é o salário de Russell Ashbrook, né, cara? Nessa temporada, o Ashbrook vai receber cerca de 44,2 milhões de dólares e na próxima ainda tem 47 milhões, cara. Ou seja, é um contrato de mais de 90 milhões de dólares, algo muito difícil de um time absorver ainda mais porque a fase do Ashbrook é horrível, né? Ele não tá nem com 20 pontos de média, tá muito abaixo do que normalmente ele apresenta e sua média de turnovers também é algo que tá espantando muitos potenciais candidatos a trocar pelo Russell Ashbrook. Obviamente que os rumores, né, vão ganhar mais força agora, né, chegando a trade deadline em fevereiro, vai ter muito rumor envolvendo o Russell Ashbrook. Eu já disse aqui no canal algumas vezes que eu não sou muito a favor da troca do Ashbrook, mas é um fato que vai ter rumor e que o Lakers vai sim tentar trocar o armador. Tem o grande rumor envolvendo, bem sim, o Sam Amick nem entrou muito nesse mérito, né, desse rumor. Ele só disse em sua matéria que uma troca pro Russell Ashbrook é considerada extremamente improvável. Eu quero saber de você, cara. Você toparia ter o Ashbrook pagando 90 milhões de dólares, cara? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E ontem teve troca, cara. O Oklahoma City Thunder realizou uma troca com o Utah Jazz, onde acumulou a sua escolha de draft número 39. É, cara, o Oklahoma tem 39 escolhas de draft para os próximos anos. É o Oklahoma Peak Thunder, cara. É, tem que aceitar. É isso aí. O Utah Jazz enviou pro Oklahoma City Thunder o alarmador Maio Oni e uma escolha de segunda rodada, né, de 2028. A intenção do Utah Jazz foi liberar espaço no seu cap space pra utilizar durante a trade deadline. Quem deu essa informação foi Shem Sharana, do The Athletic, que também disse que pro Oklahoma absorver o contrato, né, de Oni, teve que dispensar Gabriel Deck, né, o Gabriel Deck, argentino, não tava sendo bem aproveitado no time. Particularmente, eu achei que ele seria mais aproveitado. E o Oklahoma acabou dispensando ele pra receber o contrato do Maio Oni, que é um jogador interessante, pode contribuir relativamente bem com o Oklahoma, mas não é nada também sensacional. A intenção do Oklahoma realmente era pegar essa escolha de draft e chegou a sua escolha 39. Eu quero frisar que o Oklahoma tem 39 escolhas até 2028, cara. É muita coisa. E o Utah Jazz conseguiu o que queria, né, liberou um jogador e agora tem um espaço maior no seu cap space. Segundo a Adriana Janowski, gira em torno de 4 milhões de dólares. Então, o Utah mandou Oni e a escolha de draft e o Oklahoma enviou uma quantia de dinheiro e dispensou Gabriel Deck. Essa foi a negociação. E o treinador do atual campeão Milwaukee Bucks, Mike Budenhauser, foi afastado, cara. Mike Budenhauser entrou nos protocolos de saúde da NBA e vai ficar afastado de suas atividades. O assistente técnico do Milwaukee vai assumir o trabalho, né. Budenhauser se torna mais um treinador afastado, né. Lembrando que Monte Williams, que Tyron Lu e vários outros treinadores já entraram nos protocolos de saúde. E agora Mike Budenhauser, treinador do atual campeão, está também afastado. É, meus amigos, a situação do Portland Trailblazers promete se complicar bastante. O armador Damian Lillard vai ficar fora por pelo menos três jogos, cara. O armador, que está lidando desde o começo da temporada com a lesão em seu abdômen, que segundo informações foi agravada durante os Jogos Olímpicos, vai sim se afastar e vai buscar uma terceira opinião médica sobre a sua lesão, podendo sim ter que passar por cirurgia. Damian Lillard vai perder os Jogos contra Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Sacramento Kings. Segundo informações, Lillard vai ser reavaliado na próxima semana. Então, vamos ficar bem ligados, porque talvez Damian Lillard possa ficar de fora por ainda mais tempo. E quem apareceu ontem, depois de muito tempo, foi Zion Williamson, cara. O ala pivô do New Orleans Perkins cedeu em entrevista coletiva algo que não acontecia desde setembro de 2020 e falou muito sobre a sua recuperação, cara. Separei aqui o trecho onde Zion falou do seu processo de recuperação e como ele tem esse sentido. Abre aspas. É, meus amigos, a gente sabe que o retorno de Zion Williamson não é algo que está sendo tão rápido assim, né? Vai demorar ainda para o Zion voltar. Segundo informações do departamento médico do Pelicans, o Zion recebeu uma injeção no seu pé, onde ele sofreu cirurgia em dezembro e tem a expectativa de que ele volte entre quatro a seis semanas, né? Algo que muita gente ainda duvida, mas que também existe um otimismo por trás. Zion mostrou que ele ainda está com muita dor, ele entrou mancando na sala de imprensa, então ele está longe de sua recuperação. Mas foi legal ver o Zion Williamson dando entrevista, dando a declaração depois de tanto tempo, né? Lembrando que desde setembro de 2020, Zion Williamson não dava nenhuma declaração à imprensa, cara. Então foi importante ter essa declaração do Zion Williamson nessa semana. E quem também deu entrevista coletiva foi Buddy Hilde, cara. Buddy Hilde, do Sacramento Kings, que tem sido envolvida em diversos rumores de troca, inclusive a grande maioria dos analistas cravam que Buddy Hilde vai ser trocado durante a Trade Deadline, cedeu uma entrevista coletiva e falou muito sobre esses rumores de troca, inclusive sobre o rumor de troca envolvendo o Los Angeles Lakers, cara. Sobre isso, Buddy Hilde disse o seguinte, abre aspas. Eu sei que o Lakers tentou uma troca por mim durante a noite do draft. É basquete. Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu. Mas é basquete e você tem que conviver com isso. É o lado comercial. No final do dia, ainda tenho emprego. Posso ir para qualquer equipe da liga, contanto que eu tenho emprego, estou feliz. Eu venho das Bahamas. Na NBA, nós reclamamos, argumentamos e dizemos que queremos mais tempo de jogo e mais arremessos. Mas estando na NBA, você tem que gostar de estar aqui. As pessoas estão lutando todos os dias para estar nessa liga. Tive a oportunidade de estar aqui e ficarei por mais tempo. Sou abençoado por estar na NBA. É um fato que Buddy Hilde foi, sim, quase negociado com o Lakers durante a noite do draft. Ele não negou isso. E é um fato também que existem muitos boatos de que ele vai ser trocado, sim, cara. Nessa temporada, inclusive, Buddy Hilde está tendo bons números, cara. Ele tem cerca de 15,8 pontos, 2,1 assistências, 3,8 rebotes, além de ter um aproveitamento de 37,9% nas bolas de 3, com médias de 3 bolas matadas por jogo. São bons números que, com certeza, podem seduzir vários times a tentarem uma troca por ele. E vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA. Começando com o Charlotte Hornets, que venceu o Detroit Pistons por 140 a 111. Tivemos o Houston Rockets, cara, vencendo o Washington Wizards por 114 a 111. O Philadelphia 76ers, cara, venceu o Orlando Magic por 116 a 106. O Brooklyn Nets, que venceu o Indiana Pacers por 129 a 121. O Cary Irving voltou a jogar, ele teve um jogo de 22 pontos, mas quem brilhou realmente foi o Kevin Durant com 39. O Dallas Mavericks venceu o Golden State Warriors por 99 a 82. O San Antonio Spurs surpreendeu e venceu o Boston Celtics por 99 a 97. Minnesota Timberwolves venceu o Oklahoma City Thunder por 98 a 90. Tivemos o Toronto Raptors vencendo o Milwaukee Bucks por 117 a 111. O Utah Jazz venceu o Denver Nuggets por 115 a 109. Miami Heat venceu o Portland Trail Blazers por 115 a 109. E o Atlanta Hawks venceu o Sacramento Kings por 108 a 102. E nessa quinta-feira teremos apenas quatro jogos pela rodada. Começando às 21h30, o New York Knicks vai encarar o Boston Celtics às 22h. New Orleans Pelicans encara o Golden State Warriors. No mesmo horário também teremos Memphis Grizzlies contra Detroit Pistons. A meia-noite, fechando a rodada, o Phoenix Suns vai receber o Los Angeles Clippers. E bom pessoal, essas eram as notícias que eu queria passar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like e se inscreve no canal que é muito importante pra dar aquela moralzinha. Quero lembrar que hoje mais tarde sai mais um vídeo aqui no canal. Vai ter uma tier list sensacional. Então fica ligado no canal pra não perder essa tier list. E no mais é isso gente, me segue nas redes sociais se você não me segue. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.